Hoje nós vamos falar de um assunto que parece muito simples, mas acredito que tem muita gente que não sabe usar esses itens do teclado. Ou então, não tem no teclado essas duas chaves e nem fazem ideia o que dá pra fazer com o Bender e com o Modulation. Primeiro, nós temos que conhecer os diferentes modelos de Bender e Modulation. Alguns fabricantes colocam as duas funções da mesma chave, como é o caso da controladora A300 Pro da Roland, que possui uma alavanca que permite subir e descer, e pôr pra direita e pra esquerda. Sendo o movimento horizontal uma função e o vertical outra função. Existe também o modelo TAUT, como por exemplo o SP-Septor da CurseView. Vou tentar explicar separado cada função pra você entender bem cada função. Vamos começar pelo Bender, vamos ver? No caso do meu teclado, que é um Privia PX5S, as chaves são separadas em forma de rodas. A primeira roda é o Bender. Ele nunca fica em cima ou embaixo, ele sempre fica no centro quando se solta. A função do Bender é fazer o tom da nota subir... Ou descer. Onde eu posso usar o Bender? Em qualquer timbre. Principalmente nos sintetizadores, nas cordas. Eu geralmente gosto de terminar alguns trechos e usar o Bender mais ou menos assim. Bom, vamos ver o Modulation agora? O Modulation trabalha de várias formas. A função do Modulation é fazer uma modulação. Uma das definições do dicionário Aurelio sobre Modulação são Cantar, ler ou dizer em modulação. Dois, variar a altura ou intensidade da voz. Então vamos tentar entender pensando em oscilação ou ondas. Mais ou menos como se alguma coisa estivesse em momento embaixo e momento em cima. Agora vamos pegar alguns parâmetros dos sons para modularmos. Existem alguns padrões do som que dá para modular e causar efeitos. Pelo menos que eu me lembre assim de imediato são só dois. Mas já fica da hora tocar usando a modulação. Uma é a tonalidade e a outra é o volume. Na tonalidade é bem legal quando a gente toca um instrumento como um violino. Que dá a sensação como se eu estivesse tocando um violino com um vibrato. Assim como no trompete também. É como se estivéssemos oscilando com o Bender. Agora com o volume eu sempre acho que fica muito top. O volume no vibrato é muito interessante. Mas ainda fica mais bacana quando esse vibrato é estéreo. Geralmente a gente usa com o Rodes ou com a guitarra. E aí, aprendeu a usar o Bender e o Modulation? Ainda não? Não tem problema. Me conte qual que é a sua dificuldade. Se bem que eu ando recebendo poucos comentários. Então parece que está todo mundo aprendendo bem. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e favorite esse vídeo. Na próxima aula, eu vou dar início a uma sessão de duas aulas. Como eu vou ensinar a tirar música escutando. Então se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve para você ficar por dentro das próximas videoaulas. Eu vou deixar para você essa aula de número 9 de teclado. De teclado, porque se você ainda não assistiu ainda, vai te ajudar para você começar a entender a sonoridade dos acordes. Se você já assistiu, vai ser interessante assistir essas aulas de novo para te lembrar do assunto. E para te ajudar um pouco mais, eu vou deixar esse tutorial da música Oceans, da banda Hillsong, para você tocar. Ah, se você tiver algum tutorial que você gostaria que eu fizesse, deixe aqui nos comentários. Até a próxima aula. Falou, shalom, shalom. Tchau, tchau, tchau.